Tudo bem? Prazer. Sou a Pri, e você? Sou o Felipe. Tá com calor, Felipe? Tô. É? Tô bastante, Calum. Queria saber se você gostaria assim de provar da minha raspadinha. Gostaria. Mas calor é bom, né? É bom. É? Quer provar? Gosto. Agora. R$30,00 pra você. Pra você hoje? Só botei R$20,00. R$20,00? Não tem mais R$10,00? Só R$20,00. Bom, vou fazer porque você vai virar meu cliente. Você vai querer sempre experimentar da raspadinha. Vamos lá? Aqui no cantinho. Aqui na sombra é melhor, né? Olha só pra que fica a sua cara. Essa pegadinha tá sensacional. É o seguinte, você tem que assistir a pegadinha, mandar uma imagem da pegadinha, a mais criativa. Leva um diz da Raildin e também uma caneca do João Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. Me respeita, hein? Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. É que eu gostaria de saber se você queria experimentar assim da minha raspadinha. Agora? Agora. Como que faz? R$30,00. Pra você, né? Vale a pena essa raspadinha aí? Obrigadinha, né? Você vai experimentar, aí você vai ver. Vale a pena ou não? Você me fala. Assim que você experimentar, você não fala que valeu a pena. Pode ser? Quem sabe aí você me paga de novo, né? Experimenta de novo. Entendeu? Fica aqui no cantinho, aqui atrás da moita, porque aqui tá fresquinho, aí ela não derrete. Experimenta. Sensacional, bem bolada. Experimenta. O que que é isso? A raspadinha. Mas não era a outra raspadinha? Que outra raspadinha, mente poluída? Raspadinha é essa que eu tô vendendo. Ô, tá doido? O problema é seu. Você já me pagou? Que dinheiro de volta? Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Eu vou chamar a polícia, hein? Sai, sai, sai. Oi, gato. Mais uma vítima. Tudo bem? Tudo. Prazer. Sou a Pri, você? Gabriel. Gabriel. Você tem um tempinho? Depende, né? Então, na verdade, sabe o que eu queria? Saber se você gostaria de experimentar da minha raspadinha. Ah, eu adoraria. Quanto você é? 30 reais pra você, porque eu fui com a sua cara. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Você não vai se arrepender, viu? Eu vou experimentar da minha raspadinha. Vem cá. Ó, fica aqui. Peraí que eu vou terminar, gente. Pra você que me deu 50, uma raspadinha especial. Fazer essa raspadinha aqui? É, essa raspadinha. E você não falou que eu ia experimentar da minha raspadinha? Não, porque eu ia experimentar da minha raspadinha. Mas você jogou fora a raspadinha. Joguei mesmo, eu pensei que era a raspadinha. O problema é seu, que agora você perdeu o dinheiro também, que eu não vou te devolver coisa nenhuma. Dá licença, ó.